salve galera de subzero na área com mais uma videoaula para o canal tutodons no vídeo aula de hoje na verdade essa videoaula foi pedido aí pelo pedro ele foi nosso grupo no facebook e fez um pedido diz ele que quando ele clica para bloquear o telefone telefone dele tem uma senha cadastrado telefone dele simplesmente não bloqueia a tela fica escura fecha a tela mas quando ele volta o telefone não pede senha tá basicamente é isso aqui ó tá com a tela do telefone se você dá um clique na tela power se você tiver uma senha cadastrada basicamente o telefone vai pedir senha para entrar novamente o dele não está pedindo tá eu vou pausar aqui e tirar a senha do meu e mostrar o que você deve fazer o que você deve fazer prontinho né você viu lá que eu pressionei a tecla power no telefone bloqueou e na hora que eu iniciei novamente ele pediu senha é isso aqui ó que ele tá explicando basicamente aí ele fechou a tela quando ele voltou o telefone simplesmente voltou mesmo não pediu senha então você vai fazer o seguinte você vai descer aqui ó tá vendo vai dar um clique aqui em cima o botão de configurações descendo aqui um pouco mais nós temos tela de bloqueio tá vendo dá um clique clique sobre ela logo aqui embaixo provavelmente seu quadradinho aqui vai estar desmarcado tá vendo bloquear imediatamente pela tecla ligar você vai marcar ele dá um enable pronto feito isso pode clicar em bloquear o telefone novamente quando você voltar vai voltar também pedindo a senha bem simples né mas tem gente que não sabe e estamos aqui é pra isso mesmo então se você gostou do vídeo deixa o like caso queira inscreva-se no canal muito obrigado pela atenção de sempre e fui inscreva-se no canal muito obrigado por assistir